E aí galerinha, olha aqui, aqui foi levantada a parede da cozinha aqui agora Ontem eu dei uma trabalhada por aqui hoje, hoje é meu irmão que tá trabalhando Olha como é que tá aqui Fui levantado mais um pouco desse lado aqui assim Devagarinho, chega lá hein, se Deus quiser Pra frente vocês já viram né, aqui é mostrado Seja de frente aqui, a casa, se não me engano por 24, 25 de fundo Que vocês já sabem né, que é a área aqui Aqui a gente já deu um aterro também Na garagem Tá aterrada aqui a área A sala aqui é aterrada também Quarta aterrada Sala do meio aterrada Umzinho aterrada E outro quatro aterrada O barco que foi trazido pra cá Só deu pra aterrar a casa, deu certinho hein Primeira Ó Tear roanhão Não quito Um ernst Um Um Uh S Um